É ao vivo, é caçulas, que ela é de Nova Iorque, Maranhão, é pinzeiro, é só no leite de coco. Só no leite de coco, só no leite de coco, é só no leite de coco, é só no leite de coco, é só no leite de coco. Comi uma galinha, foi no leite de coco, comi um pato, foi no leite de coco, comi um frango, foi no leite de coco, comi um marreco, foi no leite de coco. Só no leite de coco, é só no leite de coco, é só no leite de coco, é só no leite de coco. Comi um tatu, foi no leite de coco, comi um beba, foi no leite de coco, comi um pato, foi no leite de coco, comi um viado, foi no leite de coco. Comi uma galinha, foi no meio de coco Comi um pato, foi no meio de coco Comi um frango, foi no meio de coco Comi um marreco, foi no meio de coco Comi um pato, foi no meio de coco Comi um coelho, foi no meio de coco Comi um tatu, foi no meio de coco Comi um beba, foi no meio de coco Comi um pato, foi no meio de coco Comi um viado, foi no meio de coco É só no meio de coco É só no leite 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 de coco Arrocha É pizep, é pizep É o vivo Aqui em Nova York, Maranhão, é show de morro É só no leite de coco 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 É caçulas e corró É pizep, é pizep Paredão já tá ligado no interior Chamei umas novinhas pra curtir meu som Paredão já tá ligado no interior Chamei umas novinhas pra curtir meu som Dá uma trilhadinha e desça até no chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma mexidinha e desça até no chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Caculas do piseiro em cima do piseiro Chama, 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 chama Paredão já tá ligado no interior Chamei umas novinhas pra curtir meu som Paredão já tá ligado no interior Chamei umas novinhas pra curtir meu som Dá uma trilhadinha e desça até no chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma trilhadinha e desça até no chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Dá uma mexidinha, uma reboladinha Reparem do piseiro que elas gostam mais Dá uma mexidinha, uma rebaladinha, reparem do piseiro que elas gostam Dá uma mexidinha, uma rebaladinha, reparem do piseiro que elas gostam Dá uma mexidinha, reparem do piseiro que elas gostam Dá uma mexidinha, reparem do piseiro que elas gostam É festa no interior, ligo o meu paredão e arrocha o piseiro Eita piseiro bom, é festa no interior, ligo o meu paredão e arrocha o piseiro E quando elas bebem e chamam pra dançar e a galera grita, chama na bota E quando elas bebem e chamam pra dançar e a galera grita, chama na bota Ela só bebe uísque, é só cachaça e mime, é caçulas no forró, piseiro do paredão Música Eita piseiro bom, é festa no interior, ligo o meu paredão e arrocha o piseiro Eita piseiro bom, e arrocha o piseiro bom, e quando elas bebem e chamam pra dançar e a galera grita, chama na bota Ela só bebe uísque, chama na bota Ela só bebe uísque, é só cachaça e mime, é caçulas no forró, piseiro do paredão Música 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 Música